Vamos lá! E vamos subir para o centro da Terra! Vamos até ao centro da Terra! E temos aqui o mapa das estrelas, constelação, estão a ver? Constelação! Vamos lá! E neste momento são quantas horas? São 10h04! Isto é prima às 10h, pois somos os primeiros. Nós temos bilhete! Vamos lá ver aqui! Tem mais bonitos! Os bonitos estão acima! Acima são mais interessantes! Vamos ver mais kebabs! Ainda seguem aqui as indicações do mapa! Vamos ver aqui o Museu de Arte Natural! Para vermos qualquer coisa! É para ali! Não! É para ali! 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 Ok! Isto é um bocadinho confuso! Ah! O que é a costa? Vamos mais ou menos para aqui! Acho que é para aquele lado! Vamos ali a seguir! Vamos seguir aqui os prédios ali! E é sempre para aquele lado! Cheiro! É para ali! Cabelereiro! Uh! Deve ser mesmo! Uma casa desta aqui para um cabeleireiro! Só luxuri! É pá! Belas Avenidas! Belas Avenidas! Não é Kevin! Vamos lá ver agora o que temos aqui mais! Chegamos para a Venezuela! Chegamos para a Venezuela! O que é a Venezuela? É! Tapas! É também lá ali! Libanais! Ora! Mais Libanos! Libaneses aqui estão em Forte! Estamos ali! É sempre a frente! É sempre a frente! É sempre a frente! Para a frente é que é caminho! Não é? Ver o Museu de Arte Natural! Não é? Natural History! Museu! Que é às 10 horas! Temos 8 minutos! 7 minutos! Vem dizer! 8! Vamos lá! Vamos lá! Até o Museu! Ah! Vamos ver! Que bandeira é aquela! Venezuela! É! 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 O Museu está aberto! Entrada por ali! É! Tem duas entradas! E aí dentro da fila! Vamos lá! 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 O Museu da Arte Natural! Nós temos de ver! Passarmos primeiro com os outros! Os outros têm que ir! Pronto! Tem que ir! Tem que ir! Espera! Explora! 4.6 milhões de anos! No nosso planeta! Sobriu só um teto! Viante informação! Numbership! Não é isso! Vamos lá! Nosíto da História Natural! Para quem nos conhece! Eu sou Paulo Almas! Está Kevin Almas! Estamos a criar um... Um rolê aqui por Londres! E Inglaterra! O senhor está... Está a dizer... Que eu quiser fazer uma edulação pode fazer aqui no nosso caixinhas as caixas natural e agora temos aqui vamos a ver é que era só queria ver para a frente é que vamos usar o ticket evolução humana aqui deste lado vamos a ver a primeira vez tudo que devemos nascer na qual é o caminho ok vou apontar o homem onde é que é eu não, para ver o que é o melhor circuito, para começar a onde? para ver o melhor circuito, onde nós começamos? vamos para cima ou para cima? para cima, primeiro? ok, obrigado agora temos ali, está a apontar o senhor qual é o melhor sítio para ver o senhor está a fazer aquela bandeira aí para cima temos aqui este dinossauro, o que é que temos aqui? qual é o nome dele? agora isto é um, o nosso completo Stegnosaurus um Stegnosaurus, vamos lá e vamos subir para o centro da terra vamos até o centro da terra e temos aqui o mapa das estrelas constelação, estão a ver? a constelação, vamos lá e neste momento são quantas horas? são dez e quatro este abril às dez horas, pois somos os primeiros nós temos bilhetes, vamos lá e ver aqui olha tem mais pisos, pisos deste cima, destes cima são mais interessantes vamos entrar para o centro da terra e por baixo temos ali aquilo este museu é de borla, não se paga nada, é gratuito temos cerca de uma hora para ver este museu porque depois temos outro museu a seguida para ver pode tirar a foto se quiser um bocadinho com selfies pois não, este aqui no escuro não podes tirar, tens desativar o... com os iphone tens um bocadinho mais qualidade para quem é que é que é que é que aconteceu o nosso equipamento que nós levamos temos uma loja na Amazon, podem acelerar a loja almacelventures.com e conseguem acelerar a loja da Amazon que é exclusiva para os nossos... quem nos assiste aqui em casa voltamos para o centro da terra a entrar a subir as escadas vamos lá ver...vamos quase cá no topo vulcões e sismos para vulcões e sismos agora temos aqui rochas violita mais uma escotas vou voltar exclusivamente a dizer tudo se não se não vencimos daqui para ali ou aqui não para ali não é nada não para ali olha a coisa do... o macaco que está para ali o que é que é isto? aqui o do Aceara aqui os vários... coisa da moeda muitos paisais bonitas isto é... cobre olha cobre o que é que isto vale? derretido que é a formação do cobre o cobre vem assim na rocha vai ver mais de perto o cobre o cobre é assim red zone e agora aqui temos red zone de vulcões e de quakes temos aí outras coisas vamos lá aqui para estar vamos ver se passa aqui a terra ah... vulcões ativos desde 2000 temos aqui só que eles ali os vulcões ativos desde 2000 maiores terremotes desde 2000 ah... não está a funcionar placas tectónicas placas tectónicas oh... não está a funcionar autoforder não está a funcionar mas pronto não há para estar a fazer o show vulcões ativos para ver só o poder da natureza vulcões aqui a lava vulcânica como é que sobe? super vulcões super vulcões que os super vulcões distribuição dos super volcões aqui Yellowstone, o 2, o 2 qual é que é? Lake Topa, Indonésia, Lake Topa Indonésia, vamos ficar lá um dia, aqui o 6, o 6 é na Itália, hot springs, água quente, fontes de água quente ali, fontes termais, poço de lama, aqui temos evacuação para aquele lado, fato de alta temperatura, que aguenta até mil graus, mil graus, já derrete mais alguma coisa, aí estão a ver ali, casa do gajo, o gajo mata os animais e dizima tudo, México, é o equipamento que o pessoal utiliza para monetizar os volcões, as botas apropriadas, para recolher amostras, através ali as coisas, é isto, é melhor que as dos tubos, é na parte de água quente, de Life in the Dark, vida no escuro, é estes, os animais que estão vivendo, aqui já é nas profundezas, as profundezas, isso é o sedimento das profundezas ali, olha o arnico turinco, olha aí, é parecido, aqui, rochas do meio da terra, o meio da terra, os coros, a crosta, o manto, outer core, e o manto exterior e o manto exterior, aqui os vários, as falhas e os vales, estamos ali, os terramotos, não é o que é que faz os terramotos? os terramotos, é o conteúdo que tem emergência, que eles têm aqui para desabar as vidas, isto é comida, uma barra de comida, uma barra de comida, que é justamente medição de haver, os terramotos, os terramotos, aqui é para simular um terramoto, vamos a ver terramotos ou terramoto? hoje, é um terramoto, é simular aqui um terramoto, é tudo a pantear, é a simulação de um terramoto, para ver, de 1997, uma loja de japonês, simular, de 1995, foi quando aconteceram os terramotos, aqui é a simulação de um terramotos, isto começa logo aqui um terramoto ou não, portanto, estou a ver aqui, depois as coisas já todas destruídas ali, é a simulação de um terramoto, e as placas aqui vêm tudo, tudo destruído, aqui mais escombros, escombros depois do terramoto, e o tsunami também, tsunami azar de molde, é por causa do tsunami, é aqui, é ver aqui, o que acontece, a devastação, vejam bem, o terremoto, é ali, os carros estão desempilhados, estes casas, tudo, e os tsunami, isto também, olha aqui, estas rocadas, vejam só, um pequeno bar, isto aqui é o, o que é que é isto, uma taça de alabastro, uma taça de alabastro, uma taça de alabastro, isto é a superfície inquieta, vamos na parte de superfície inquieta, uma taça de alabastro, uma taça de alabastro, uma taça de alabastro, umidade, chuva, e este aqui está no vermelho, vamos ver aqui, vamos ver aqui, o padrão, dizem eles, movimentos, movimentos, movimentos de fluidos, no planeta, o que é que eles querem dizer, aqui é que os micro-organismos, uma rocha, como diz, o que é que é, esta rocha, já começa a ter calor agora, aqui temos vários elementos, temos a vida, temos o vento, temos a água, temos o gelo, aqui o que é o gelo, está frio, e temos a gravidade, a gravidade, que é a queda dos objetos, partem-se, partem-se, que é os fragmentos, que é os rostos se partem, estou a ver, dos fragmentos, assim dá uma rocha partida, agora ali, mais daquela água, mais lava e gelo e tudo, que é o gelo mesmo. Esculpindo a superfície, o circuito da água, das ondas, das novas da água, das novas da água, das novas da água, das novas da água, 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 da água a cadeira de rochas e vários tipos de rochas rodantes e eventos vários tipos de rochas movimento aqui as dúneas mais tipo de rochas está a falar da evolução das rochas abaixo do mar, água, aqui o sal cavernas facilmente se partem, estou aqui a dizer mudam bastante mudança as camadas e como nos árvores, como usamos, as rochas também tem as várias camadas e aí vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver que é vindo ali, aqui e as rochas, carregaram o botão agora e aí para a buraca, e aí para ali isto cresce de rochas depois cresce torna-se a ver se o movimento presas agora temos aqui desertos, dunas, lagos não sei tipo mar profundo sol e dunas ok gravientes um pouquinho mais um pouquinho mais como é que isto aqui traz aqui a pequena coisa presa aqui na rede da fina retaidra daima retaidra daima retaidra rochas rochas e trago aqui mach utempo gel os processos e temos agora aqui mais sand dunes as dunas vamos ver isto aqui é o que é drowned aqui em afogado e Escócia alguém cargou grandes mudanças vamos lá e tens que explorar já me testes de lá dentro vai enfia aqui para dentro qualquer sitio enfia para aí para dentro a pata a pata a pata que eu quero o rato Kevin não é aí Kevin estás-me a fazer força aí enfia dentro do saco enfia dentro do saco e o planeta e o planeta cidades está bem está bem está bem está bem está bem está bem quieto fazer as moedinhas não é? não é? não é? não é? vou estirar para cima não é? não é? não é? não é? E chegamos agora à zona dos dinossauros, vamos ver aqui o inicio, from the beginning, deve ser por aqui né, está fechado, deve ser por aqui, já está os cordões, já está os cordões, vamos lá ver agora que é desde o inicio, a evolução toda, são quase 10 e meia, temos aqui a evolução, do mundo, temos mais meia hora para ver este, temos uma hora para ver este museu, temos aqui a construção do planeta, já está a ver, desde o inicio, e ali, é daqueles, é do tipo holográficos, vê-se no lado vê-se uma coisa, no lado vê-se outra, ok, e ali a mesma coisa, vamos ver, vai rodando, Saturno, Júpiter, e mais coisas ali, ali, Marte, Terra, isto é a Terra, Terra, Planeta Richoso, Lua, Vênus, inicio da, terra no inicio, 200 milhões de anos, 400 ,000,000,000,000,000.000 de anos, 400,000,000,000,000,000 de anos. Está a ver o ar aqui, a atmosfera, isto é a atmosfera, é inicial, células de Marte, ah, células de Marte, está a ver ali uma coisinha, células de Marte, estão a ver amigos ali em casa? Isto é a célula de Marte, ali por aquela coisa que é, olha ali, por aquela telescópica ali, olha ali, olha aqui para este buraco, isto não veem nada, não, isto não veem nada, está ok, vamos lá a ver, a falar da evolução e até a parte da evolução toda, nós temos pouco tempo a ver isto tudo, por isso, vamos tentar manter o mais rápido possível, isto sinto, o vídeo, desde o início, a vida mexe-se na Terra, o que temos aqui, aqui também a formação dos continentes, dos vulcões a juntarem as massas, aqui os vários, agora a parte da evolução, aqui são os fósseis, dois, dois quase tipo lagartos, espaços verdes, terras iniciais, anfíbios e répteis, um tipo de crocodilo, não é? De volta ao mar, para quem ainda viu, pode também ver o vídeo do Dinoparque da Louro Inhã, temos lá, está aqui também no canal, o link na descrição, Dinoparque da Louro Inhã, temos lá bastantes dinossauros, para quem ainda viu este vídeo, e os outros, já são mais de 200 vídeos, nós temos feitos, Início da Bretanha, tem aqui a dizer, Vale of York, tem aqui também a evolução, e aqui é isto, Content Borders, um bocado bonitinho, deságuas, aqui temos aqui o Lake District, Street, Street, Street do Agua, Cambridge Highlands, Terras Altas, Terras Altas, terias várias, Evolução do Homem, Isaac, a idade do gelo dos elefantes, e tem aqui, o tamanho real, mais evolução, e aí, vamos caminhar, vamos caminhar, terra no futuro, ok, a primeira evolução, nós é que estamos, escasso tempo, mas vai para aqui para este lado, O que é isso? Trevinossauros. Esponho em 3D. Trevinossauros. Esquerda o Senhor das Leites. Fossil. Tesouros da Terra. sólido que nem uma rocha, frio que nem aço, branco que nem cristal, joias da coroa, rochas duras diamantes são para sempre temos aqui várias espécies de rochas é aqui tão bonito que é é basalto esta rocha basalta ignis feira de fogo de gulatim rochas sedimentárias rochas metamóficas minerais da crosta terrestre isto aqui é o que? é matita, caolite ou tabite são vários tipos de rochas e os todo o tempo mora a esfumarem e o peso etc, um dos animais, isto é o x-ray, o raio x, um de mais, novas descobertas temos a parte dos gemstones, das pedras brilhantes, das pedras preciosas que é feito com os minerais, não o verde é bonito é maravilhoso, consegue-se fazer com os minerais tem muitas coisas tem muitas coisas topazio garnet spinel crystal berry rochas sintéticas rochas sintéticas aqui são rochas falsas vou botar para o lado para ver aquela delta concentração da rocha de terrestre mas devemos estar de apagada aqui deste lado sem enganar eu tenho que ir para o outro lado vamos dar-lhe para o lado objectos de desejo para ver o que é que se consegue fazer aqui estes pendentes, estas cruzes estes pratos objectos de desejo usados desde a antiguidade para fazer tinta e para fazer outras coisas utilizam tesouros através dos tempos rubias e safiras esmeraldas esmeraldas aquamarine e diamantes e diamantes e aqui isto tem formas de corte 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 a pareça dura agora sim vamos continuar e pertencem que tens antigas são 10 concentrados Urânio Aqui é o urânio Urânio, estão vendo? Radioativo, radiation foi um urânio Passamos a fazer as bombas atómicas e o resto Gás Óleo e gás Carvão Olha lá, isto aqui é o que? Aqui em cima umas bolhas Muito bem Riqueza em mineral Isso pode fazer com os minerais Feitos de barro Metais de dinheiro Papel Aqui os metais emoldurados E as lâmpadas Aqui temos mais coisas Cobre Alumínio Ferro e aço Metais da área é moderna Ouro barato Comprimidos Terra sigila Mais materiais que estão a fazer grossas Fazer fundações dos prédios também Estão a ver? Stonehenge Para ver se foi feito Stonehenge Grande mosqueta de Gilles A Torre Eiffel Pirâmide do Louvre Aqui um bocado de vidro do Pirâmide do Louvre Aqui um bocado de vidro do Pirâmide do Louvre Cimento Cimento reforçado Os vidros e isso O que se pode fazer? Silica Silica para vidro Quarto Silica para silicone Se está a ver aqui o vídeo Até neste momento Aconselho Digo Por favor subscreverem o canal Por muito mais Vamos passar para a próxima etapa Vem para anda em baixo Jurassic Park Vamos lá ver que é a loja do Jurassic Park É que tem É a loja do Jurassic É um perigo Estamos aqui muitos activos É um perigo Alta voltagem 10.000V Faz aqui a capa do outro vídeo Não tocar É isto? Comida? Para dinossauros O que é isso? O que é isso? O que é isso? O de Marble Mármore É um perigo Que está aí? É um perigo Oh é Isto aqui é assim, Dan? Exato, sim! Vamos lá ver os dinossauros que é pra ali e pra aquele lado. É pra aqui? É pra onde? Você é pra onde agora? Sim, é pra onde agora? É pra onde? Depois de uma confusão, onde é que a gente íamos parar? Ah, já estamos agora. Rochas, já vimos agora lá bastantes rochas. Vamos lá sair. Dambu, aqui várias coisas. Tira no salvo. Tira no salvo. Tira no salvo. Tira no salvo. Vamos lá. Tira no salvo. Tire no salvo. Tire no salvo. Tire no salvo. Tire no salvo. E eu gosto de ir por ter as patas e os bicos dos animais, as penas estão a ver? O tempo é quieto e curto. Aliás, eu gosto de ir para dormir e ir para dormir. É uma coisa diferente. Vamos para os dinossauros ou queres ver os pássaros? Vamos para os dinossauros, não é melhor? Sim, claro. Bora, vamos para os dinossauros. Os pássaros agora vamos passar para frente, mas agora também. Vamos lá ver aqui. Vamos ver até os dinossauros. Aqui está os três, não é? Aqui está os três, não é? Aqui está os três, não é? Aqui tem quase 32. Aqui tem quase 32. Aqui tem quase 32. Aqui está os passarinhos todos. Tinha um minuto. Não tem mais de atenção? Vamos lá para aqui. O que? Você tem tis 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 tis? Este é extra-pagado, não é? Sim, tem que pagar. Você está aqui ou não? Nós saímos. Eu não posso ir lá. Isso é o dinossauro? Não, o maior dinossauro do mundo está aqui. Mas não é a parte real da música. Se você ir lá para a direita e ir para a Zona Blue... É a Zona Blue, ok. O dinossauro é o maior dinossauro? Sim, exatamente. Para a direita. Pássaros. Pus vários fósseis. Fotógrafo do ano. Quer fotografias? Hã? Sim, foi o que ele disse que era só para aqui sempre. Fósseis marinhos. Fósseis. Isto aqui é o que é mais uma loja. Só fósseis. Mais fósseis. Tiranossauros. Domingos de Nossauro. Brindos homens. Mais fósseis. Fósseis do golfinho. Reptas marinhos. É para este. Marinhos. Amelhados fósseis. Esta senhora. Maria Anning. Isto é o Pliosauros. 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 Eu estou na terra que está do outro lado. E aqui. Reptas. Aqui. Creepy crawls. Carapientes. 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 Ba traces. Carapientes. Doc tunis. Carapí. Carapientes. Carap peso. E o instrumento se pôs a apanhar, e aqui é o que se come, o que se faz agora que já se começa a comer insetos, isto deve ser o que é, hard drops, eat, very little food, é para comer comida, ok. Aqui é, cidade da terra, a ver, assim é para o calor de escapar-se através desta parte, das Tármitas, ou da Flavs, cidade das Teias, olha para aqui, Betting, a talha pelo superfície, o escorpião, as aranhas, E-Race. Temos os vermos. O que é que vive aqui? Os vermos, temos em casa, os vários. Proteína, para ver. Aranhas, ali são os bichinhos. O ovo. Os animais, por todo lado. E, mas vem aqui no mercado. O eas O ovo. Os r soles dos útuos. Estão planejando o núcleo de escapar-se, quando adicionいました equivocола. Os viatif, todos temos o bacon-llováom, por todo lado. O klip odô. Bei Clip odô. Não, nada, não dá. E temos ali uma lupa para ver, em perto. Para dar ali. Vamos ver. Dá para tomar. Temos mais. Aqui todos os... Os costáceos. Os costáceos, hein? Estes. Os costáceos. Os costáceos. Os costáceos é uma comunidade muito aberta. Não me gosto, hein? Que bela rosinha, não era? Que bela rosinha. Olha para esta. Para esta uma grana, hein? Esta mandando aqui dava para um gajo se iniciar, meus amigos, é isto. Água em todo lado. Olha, eu vou ver bastante. 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 Onde é que está isso? Sei lá. Estou aceitando-se. Muito bonito, muito bonito. Vamos ver aqui a parte dos dinossauros. O mapa. You are here. Nós estamos aqui. Os dinossauros é aqui. Esta parte. Bora. Os dinossauros é que é esta parte. Vá. Acho que é uma coisa para ver. As coisas. É bonito. Mais lojas. É bonito. É bonito. É bonito. É, gente. Veja a cada um. O que é que é que é que é que é? Obrigado. 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 Espero que tenham gostado. Isto acabou-se o tempo. Nós não podemos estar aqui mais tempo. Segue-se a próxima aventura. Sigam os outros museus agora. O like. Espero que tenham gostado. Nós que não gostámos, não conseguimos. Foi uma hora intensa, muito boa. Mas até por cima é tempo. Memorem mesmo que não. Até por cima não é tempo a fazer isto. Obrigado. Obrigado. E até já. Obrigado. Dinosaur. Dinosaur. Doisaus. Tem. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Absolutely WHAMOSAVERISMELY Tchau, tchau.